Sinta o som dentro de você, você está na nave do som Novo Rubi, mais completo do que nunca Tem coisas, o que só o Rubi faz por você Olha o canhão do Rubi, a nossa marca passeando E aí FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Okimbi Tá dominado Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado Tem gatinha dominando É o nosso sonho, Rubi Ei, tio, popozuda Amor, rosa, o saradu O poesia, todo empinado Me senti seus assustou e correu De saudade do peixado que fui viu Sadão, sadão Venha correando e liga seu confusão Sadão, sadão Estamos apresentando o som das estrelas Seja uma estrela, siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Adios Música 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 Amém. 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 Novo Rubi, liderando de ponta a ponta. O primeiro a gente nunca esquece. Muito mais poderoso. É a festa, é o título, é o Rubi. É a festa, é o título, é o Rubi. Look at me, I am going away You can stop me, I'm flying away But I know I will be in your head Every time until you will go mad I'm the voice in your head, every day I will be there If you cannot stand it, I don't care Poderoso Ruby, poderoso Ruby Ruby, mais poderoso do que nunca Estamos apresentando o som das estrelas Seja uma estrela, siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Já já tem banda Shiro Verde, por enquanto, aqui Não usa a venda CD e que você ouve a venda É o som que bate forte Tem coisas que só o Ruby faz por você É o poderoso Ruby, sua viagem Poderoso Ruby, poderoso É a nave do som I'll never do it, cause you treat me wrong I'll never do it, come and sing my song I'll never do it, cause you treat me wrong I'll never do it, come and sing my song You'll never do it, cause you treat me wrong I'll never do it, come and sing my songs I'll never do it, cause you're treating me wrong You'll never do it, come and sing my song When I look into your eyes, I feel my soul fly around the world Now you're in my dreams at night, I feel it's paradise inside my world When I look into your eyes, I feel my heart shine around my sky Let me stay with you at night, I feel it's paradise inside my life Don't you see that I wanna touch your body? Don't you see that I'll fly with you? Ah, Rougie! You're feeling it. DJ Gilmar comanda a nave do sol. Rougie, a nave do sol. Brega, mania, você curte aqui no Rougie. Rougie, ah, ah, ah. Alô, Jailson, é essa vez de Caxial, filho. Você trouxe com o Rubi, legal? É! Valendo! Sinta o som dentro de você e você está na nave do sol. Eu vi a nave do sol. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. O primeiro. Rubi, Rubi, Rubi. Eu vi a nave do sol. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Alô, Kiko! O som que bate forte e ilumina a sua laser. Rubi, é poderoso, a nave está no ar. O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem... E eu e eu? Rему Gilmar. Sempre. Dança com o Rubi, dança sem parar. Dança com o Rubi, a nave vai decolar. Dança com o Rubi, dança sem parar. Dança com o Rubi, a nave vai decolar. Dança com o Rubi, dança sem parar. Dança com o Rubi, a nave vai decolar. É poderoso aqui para a baninha Aí Sarginho, um abração meu irmão, vem Sarginho Um abraço pra galera, Itibã, sempre com a gente, Jair, Sarodo e Rapaziada É... RUBIIIIIII Você está sentindo Poderoso Rubi Eu vi a nave do som, eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi Eu vi a nave do som, eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi O som que bate forte ilumina soma laser Rubi é o poderoso, a nave tá no ar O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem não... E eu rio, é o Gilmar Sempre Dança com o Rubi, dança sem parar Dança com o Rubi, a nave vai decolar Dança com o Rubi, dança sem parar Dança com o Rubi, a nave vai decolar Dança com o Rubi, dança sem parar Dança com o Rubi, a nave vai decolar Dança com o Rubi É mais uma do Rubi É a nova do Rubi É... Rubi, todo poderoso Ninguém para de dançar Vamos curtir o Rubi Vem a nave decolar Hoje a festa é nossa e ninguém para de falar Essa vai para a galera de Cachanhal Aroldo Jailson, para você, filho Rubi É o DJ Jumar O show que bate É o poderoso Aloquito do Gol O show que bate forte É Rubi, é sucesso Legal Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o Rubi Vem a nave decolar Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o Rubi Vem a nave decolar No todo poderoso você vai se amarrar E quem comanda a nave É o DJ Jumar O show que bate forte Vai editar Com a iluminação e nem para de dançar Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o Rubi Vem a nave decolar Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Força Legal É o nosso drone Um abraço doninho da picape A nave do som A nave do som É isso aí Sinta o som dentro de você Estamos apresentando o som das estrelas Seja uma estrela, siga essa estrela A nave do som Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar No todo poderoso você vai se amarrar E quem comanda a nave é o DJ do mar O som que bate forte pode se dar Com a iluminação a laser faz você deirar Poderoso rubi Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar No todo poderoso você vai se amarrar E quem comanda a nave é o DJ do mar O som que bate forte vai aditar Com a iluminação a laser faz você deirar Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar Hoje a festa é nossa e ninguém para de dançar Vamos curtir o rubi e ver a nave decolar É o brega é o som É o rubi 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 Grande Serginho e continua A nave do sol Poderoso rubi Posso ouvir você me dizendo Que o nosso romance acabou Não importa mais todo aquele amor Não importa mais Porque encontrei alguém que me ama E entende o meu coração Ele é o rubi Um abraço ao Lanja e isso de Castanhão Sempre com a gente Sempre com Rubi É o rubi Sim, é o rubi Venha curtir Adesão, vamos acender agora A chama do sucesso É a chama do sucesso acesa Olha só A nossa chama Aqui sobre a nave As chamas do sucesso São as fogueirinhas do rubi Legal? É? Tem coisas Que só o rubi faz por você É verdade O grande rubi Aqui para a baninha É A nave do sol O primeiro A gente nunca esquece Posso ouvir você me dizendo Que o nosso romance acabou Não importa mais todo aquele amor Não importa mais É o rubi Sim, é o rubi Venha curtir Dance com o rubi É o rubi Sim, é o rubi Venha curtir Dance com o rubi Sim, é 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 o rubi Dance com o Rubi É o Rubi Que nos faz dançar Sim, com a água do pai Você vai deixar para curtir Rubi, pi, pi Rubi, pi, pi A nave do Pra que pedir o Sol, sol Oi! É... Rubi! Rubi! Fanta, yes! Temos a venda de CD e camisa do Rubi aqui Já já demora cheiro verde Por enquanto é... Rubi! Quando me toco estou no meio do salão O som envolvente é muita emoção É a nave do som que não para de tocar Eu virei Quando dançar com o Rubi Atenção, equipe de apoio Recolhendo as garrafas, por favor Ô poderoso, você vai se envolver Doçando a garradinha, só eu e você Não posso mais parar O que vai dançar Eu virei Essa aí, um abraço ao Gui Gui Dane Guilherme no carro som Ele que roda pro Rubi Alô, Gui Gui Aqui é o... Rubi! Rubi é a nave, Rubi é o som Todo poderoso vem e me leva Rubi, Rubi Não se mexe com o Rubi Rubi é a nave Um abraço ao Gui Galera de Terra Firme Em companhia do Sérgio Lobo Leandro e Serginho Aqui com a gente É o... O primeiro É o... Aqui É o... O primeiro Música 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 RUBI, a nave do som, brega mania, você curte aqui no RUBI É o brega Vivo seguindo a sua sombra, onde você está Não me conformo com a distância, vou te procurar Apaixonado e muito louco, cheio de amor Eu vou seguindo os seus passos, onde você for Você é a luz que me ilumina, eu amo você Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer Nada vai mudar essa história, venha se ver Um abraço aos amigos da Alta Escola Sena, curte do RUBI Vamos nos amar Meu amor, sou louca por você Sem você, não consigo viver Meu amor, sou louca por você Sem você, não consigo viver Manda, manda, manda Poderoso RUBI A nave do som Vivo seguindo a sua sombra, onde você está Não me conformo com a distância, vou te procurar Apaixonado e muito louco, cheio de amor Eu vou seguindo os seus passos, onde você for Você é a luz que me ilumina, eu amo você Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer Nada vai mudar essa história, venha se entregar O nosso momento é agora Vamos nos amar Meu amor, sou louca por você Vem dançar Vem dançar É Rubi, é poderoso, alô Robson, é Rubi, é turbão, é Rubi, é turbão, aí Robson, é o sol que bate forte Eu quero com você, dançar a noite inteira até o dia amanhecer O barulho desse som, nós dois vamos curtir, dançando tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno Então agora eu quero ver você dançando, requebrando e rebolando na batida tecno Aparelhagem que está tocando essa festa, pode crer que ela presta, é a melhor meu amor Então vamos dançar, girando sem parar, na batida tecno, um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar, girando sem parar, na batida tecno, um pra lá, outro pra cá Então vamos dançar, vem dançar Avisamos que dia 26, agora de julho, tem festa na praia de Tucumateua com o Gilson Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno A festa começou, eu quero com você, dançar a noite inteira até o dia amanhecer O balulho desse som, nós dois vamos curtir, dançando tecno, eu não saio mais daqui Vem dançar, vem dançar meu amor, vem dançar nova onda tecno Vem dançar meu amor, 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 vem dançar meu Meu espírito latino não nega Tenho sangue quente, gosto de esfrega, esfrega Com uma mina bonita que saiba marcar Qualquer ritmo caliente e gostoso de dançar Mas o meu coração não esconde, sou ligado em você Sou ligado em você Uma gêmea de blá blá blá, blá 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 Eu quero é tomar todas Então muitas mulheres, mas você é o meu amor Eu vou cair na farra até o amanhecer Mas no dia seguinte quero estar com você Pois meu sangue latino não nega É você quem eu amo É poderoso, Rupi, legal Já já tem cheiro verde Mais uma vez um abraço ao meu amigo Elielson Elielson, lá da vigia Na rede de farmácia, Érica Farma Continua o som A do seu Elielson, não esquecendo de reservar o apartamento Um abração ao grande vereador Domingos, o Domingão Proprietário aqui do IP Detenção Eu não deixo você Pois na hora que estou Sofrido e doente É você que está comigo Sempre presente Então deixa de tanta manha E venha deitar comigo Um abraço bem ao senhor prefeito Raimundo Luiz Dando o apoio total nessa festa Prefeito aqui, atuante de Marabani Um abração, o olho de gato O grande olho de gato Que pertence o Jornasson Lá de Belém Curtindo Poderoso Rupi Mas chega de blá, 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 blá Eu quero é tomar todas Tentam muitas mulheres, mas você é o meu amor Eu vou cair na barra até o amanhecer Mas no dia seguinte quero estar com você Poder, sangue, latino, não nega É você que é o meu amor Tá doendo, filho? Tá doendo, tá? Então toma, tipo, a doer mais Alô, tio Terra Essa vai para a Uneca e o Aroulo da Itibã Aqui no Poderoso Rupi This feeling So healing That rhythm Got me going crazy That feeling So healing Relieving Tchau, tchau 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 Alô Rose O Gilmar já chegou Está próximo da portaria O Gilmar quer outro Gilmar né Claro que sim É a festa É o som do Rubi É poderoso Basta na festa Para você dançar e curtir Vamos lá. 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 Eu sou o trio ternura. Você está sentindo... Rubi, 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 Rubi... Vamos lá. É o nosso song. Rubi, Rubi, Rubi... Rubi, Rubi, Rubi... Hum... O primeiro... O segundo... O segundo... O segundo... Rubi, 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 Rubi... O segundo... 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 Oh 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 Hello Oh 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 Come here How do you feel? How do you feel? Listen to my heart Ha 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 Um abraço ao Robertson, grande empresário em Castanhal, o homem do Super Turbão, batendo forte com o Bate Rubi. É o Melô da Vovó, pra agitar e recordar, é Beachback. É o Melô da Vovó, pra agitar e recordar, é Beachback. É o Melô da Vovó, pra agitar e recordar, é Beachback. É o Melô da Vovó, pra agitar e recordar, é Beachback, é Beachback. A NABE DO SOU 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 RUBI 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 Vem aprender, é muito fácil Você vai ver na nova dança do Pará Você tem que remexer na nova dança do Pará Você tem que rebolar na nova dança do Pará Você tem que remexer na nova dança do Pará Você tem que rebolar, pegar na mão da menina No ato não desata, essa é a nova dança Do Pisa na Barata Pisa, pisa, 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 pisa na barata Roupir a nave do som O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Você está bem Você está no som que a cidade aplaude Você não sabe Vem aprender Poderoso Rubi É muito fácil Você vai ver Você não sabe Vem aprender É muito fácil Você vai ver a nova dança do Pará Você tem que remexer na nova dança do Pará Você tem que rebolar Você tem que remexer na nova dança do Pará Você tem que rebolar Pegar na mão da menina No ato nem desata Essa é a nova dança Do Pisa na Barata Pisa, 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 pisa na barata Pisa, pisa Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Na festa do jacaré A festa super lodada Todo mundo agarrado Dançando Tecnobrega fazendo seu caqueado Era um empurra empurra um bate Bunda com bunda a festa tava legal Ninguém parava de dançar Logo eu fui me dar mal Tecnobrega e Valdo Lima Estava na minha praia Curtindo a nova onda Indo a favor da maré E me veio um cidadão Parecia uma carreta dançando Que nem tem medo na festa do jacaré Ele pisou no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Pisaram no meu pé Na festa do jacaré E meu irmão não pisa no meu pé Pisa na barata Ai Caramba Ai Caramba Ai Caramba Poderoso Rubi Caramba Ai Pisaram no meu pé 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 Poderoso Na festa do jacaré A festa super lotada Todo mundo agarrado A festa super lotada Dançando tecnobrega Fazendo seu caqueado Era um empurro empurrão Bate bunda com bunda A festa tava legal Ninguém parava de dançar Logo eu fui me dar mal Estava na minha praia Curtindo a nova onda Indo a favor da maré Com uma linda mulher E me veio um cidadão Parecia uma carreta dançando Que nem tem medo na festa do jacaré Ele pisou no meu pé Ele pisou no meu pé Pisaram 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 no meu pé Nosso amor é como o tempo Sol, chuva, célula Tempestades de momento Nosso amor é como o tempo Sol, chuva, célula Tempestades de momentos Vá com a vela em alta Poderoso rubi Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão... Mas só lá a música do Edício Moreno Amor e o tempo Legal, aqui Rubi Amável som Uma porrada de som Nosso amor é pré-amado Super poderoso rubi A gente faz o som Você cria as imagens Nós Nosso amor é como o tempo Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu, luar Tempestades de momentos Parco a vela em alto barco Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Boa abração amigo Robinson O som que bate forte Igual, poderoso, legal É a festa, é o brega, é a rubi aqui Aqui com a gente, os ouvintes de Castanhal Da Itivan, Jailson, Aroldo e toda a equipe Boa abração É poderoso Saber é o quinto do gol O som que bate forte É rubi Chegou o som do povão Começa a construção Poderoso vai tocar Tudo o que exige em qualidade O abastorinho da picape O abastorinho da picape A nave do som O abastorinho da picape Alô, estupa! Alô, estupa! É o ouro negro, é o ouro negro É o ouro negro, é o ouro negro Eu vou pro ouro negro dançar Vamos curtir esse verão É sol, é mar, é emoção Loucos amores e paixão 99 no céu É bom, dá cheiro verde, já já tem cheiro verde Cachando no meu carro Sintonizado na estação Que é sucesso o ano inteiro 99, a rádio do verão É poderoso! Tem gatinho bronzeado na talaia E mosteiro azul do teu arioteiro É verão! Um abraço real, eu vou te gostar Aqui do Poderoso Rubi É verão! Tem gatinho bronzeado na talaia E mosteiro azul do teu arioteiro É verão! Vou curtir embora se algo do arioteiro Na praia do pesqueiro Alô de gato! É poderoso aqui! Cheiro verde! Poderoso Rubi! Vamos curtir esse verão É sol, é mar, é emoção Já já tem cheiro verde ao vivo assim, hein? Vamos mais, saudade, pode recolá! É nosso sonho! Tô viajando no meu carro Sintonizada na estação Que é sucesso o ano inteiro 99, a rádio do verão Tem gatinho bronzeado na talaia E mosteiro azul do teu arioteiro É verão! Vou curtir embora se algo do ao em marudar E na praia do pesqueiro É verão! Tem gatinho bronzeado na talaia E mosteiro azul do teu arioteiro É verão! Vou curtir embora se algo do ao em marudar E na praia do pesqueiro Vamos curtir esse verão É sol, é mar, é emoção Loucos, amores e paixão 99 no seu coração Vamos curtir esse verão É sol, é mar, é emoção Oiê, Rubi! Qual é o teu prefiro, Sevilho? Rupi Vou abraço ao Paulo Barapa House e continue Rupi Você conhece o seu babá? Aquele carinho Ele carinho Você conhece o seu babá? Você conhece o seu babá? Você conhece o seu babá? Sabe aquele carinha que chega com você Com os tapos enjoados que só vai te aborrecer Você começa a pensar como pode se livrar Eu tinha um brega da moda que é um brega do rabato Eu tinha um brega do rabato Eu tinha um brega do rabato Eu tinha um brega do rabato Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bom som, joga som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar Agora eu vou, eu vou me divertir Dançou, 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 dançou Agora eu vou, é só ir pra dançar Agora eu vou, é só ir pra dançar Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bom som, joga som, depois desculpe Bom som, joga som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona tola, tremendo Dá um nada, dá um handá Agora eu vou, é só ir pra dançar Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bom som, joga som, depois desculpe A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo ao pinabá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Bom som do sol Aqui com a gente, seu amigo de Castanhal Jailson, Haroldo e rapaziada do Itibar Um abraço ao grande Robinson Do Super Tubar, um som que bate forte Isso aí, também um abração ao Quito Homem do gol Um som que bate forte, curtindo o nosso som Já já tem show, Zasco Seiro Verde O Abastorinho da Picape A Nave do Sol Posso enlouquecer Sem o seu amor Posso enlouquecer Se esse amor tiver um fim Posso enlouquecer Se não provar os beijos seus Posso enlouquecer Se eu ficar sozinho aqui Atenção, vamos sortear duas caixas de cerveja, hein? Atenção, valendo duas caixas de cerveja A Lozano Monteiro da Cheiro Verde É com você, filho Aissandro Mais um pouquinho aí Pessoal, galera Promoção do IP Show Uma caixa de cerveja pra quem tiver o número 467 Vamos se coçar aí 467 Acabou de ganhar Uma caixa de cerveja Vamos sortear agora mais uma caixa de cerveja Para o número 492 492 E 467 Duas caixas de cerveja a partir de agora Você pode chegar agora aqui Nosso prefeito está bancando tudo hoje Começou com duas caixas E vai terminar com muito mais Segue com vocês Nosso enlouquecer Já já tem Cheiro verde O fenômeno do brega A estátua da Cheiro Verde já já ouviu, vai você Por enquanto, você curte aqui O nosso Essa vai para o Laílson Filho do Jailson Ele que é doido com pipa Aí pra você, filho Aí, Laílson Já já Adalto e volta a colar É rubi É poderoso até Esta é o som do sucesso Com a barça ao quinto Do gol O som que bate forte Legal E também a barção Ao grande Toninho Da nave do som É o virgênio O príncipe Da rainha das apareagens Rubi Eu sou do pipa Com o pagaio A biola Quando chego da escola Eu não quero mais parar Mamãe me barra Para que a briga Vou catiga Vou botir na minha pipa Mas não paro de pinar Mamãe nem sabe Que pina a minha pipa Pensando é no brega Do estado do Pará Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Sou com a minha pipa E danço brega sem parar Descai, desca, descai, descai Corta, 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 corta Pega minha gatinha E vou com ela fortejar Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Sou com a minha pipa E danço brega sem parar Descai, descai, descai Corta, corta, corta Pega minha gatinha Repete com É Ruby O primeiro A gente nunca esquece Aqui, poderoso Ruby, qualidade, potência E bom gosto musical Agora é com você Eu sou Elvis Guilherme Eu sou o livro Grupo Sessual Papagaio na viola Quando chego da escola Eu não quero mais parar Mamãe me barra Papai briga Vou catiga Vou botir a minha pipa Mas não paro de pinar Mamãe me barra Papai briga Vou catiga Vou botir a minha pipa Mas não paro de pinar Mamãe me barra Papai briga Minha pipa Pensando é na brega Do estado do Pará Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Solta a minha pipa Danço brega Sem parar Descá, descá, descai Corta, corta, corta Pega minha gatinha E vou com ela Festejar, já, já Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Solta a minha pipa Danço brega Sem parar Descá, descá, descai Corta, corta, corta Pega minha gatinha E vou com ela Festejar Já já a nave vai decolar Já já É o Virgínio, o príncipe da rainha das apareagens Eu sinto pipa, poupagaio, rabiola Quando chego da escola eu não quero me parar Nova Sousazinho da Cidade Nova Sobe, 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 desce, desce, desce Só com a minha pipa e danço brega sem parar Boa, nosso vídeo de Elson Vigia, lá da Ilha Bela Grande Hotel Aracaçava, da Ilha Bela O tio nosso, Elson Vigia, é festa Aqui com a gente também a cantora Gina Bebe Alô, Gina E o Martinho, com abração Robi! Se ninguém vem pra cá, o prega vem dançar Se você quer curtir, a festa é aqui Se você quer dançar, o som vai agitar Venha pra cá, meu filho Seu corpo remexendo Não chega aqui, meu negro Me faz o seu chameiro Vamos se divertir Hoje eu quero é curtir Eu vou te dar um toque Se liga nesse som